E a sua alegria, o meu melhor será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Ei, que não tenha vergonha Ei, que não tenha vergonha Cantar e cantar e cantar Eu não quero aprender A vergonha, eu sei Tem que a vida, tem que acender E aí será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita 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 E agora eu vou fazer uma música da minha região, Bahia, Brasil. Que fala de uma das maiores festas do mundo, que é o Carnaval, tá bom? É uma música bem animada e vamos fazer agora. Simbora, pesca aqui!